Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Hoje é domingo, né? Estou aqui fazendo a introdução de um vídeo para mostrar para vocês o que eu fiz ontem e hoje. Não fiz muita coisa, mas o pouquinho que eu fiz, eu estou aqui para mostrar, para compartilhar com os meus amigos, os meus inscritos, os meus seguidores, tá bom? E aqueles que estão chegando também, não esqueçam, se inscreve aqui no canal, deixe seu like aí no vídeo e comentem também, tá bom? Venha fazer parte dessa família, meus amores. Quero desde já desejar a vocês uma semana abençoada, cheia do amor de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e esteja sempre livrando a todos nós, né? de todo o mal. Então, sem muita conversa, vamos lá para esse vídeo. E aí, alguém conhece essa fruta? Ela é verdinha, porque ela estava na geladeira. Ó. Ela é verdinha, assim, ó. Essa parte aqui. Vá, vai partir, eu vou mostrar por dentro para vocês. Ó. 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 Vou dividir logo no começo. Ó. Tá difícil, hein? É grande, essa aqui é grandona. Olha aqui a nossa fruta que eu mostrei pra vocês. Antes do Val descascar, tá aqui. E ela não está toda aqui, que é a outra parte o Val deu pra vizinha. Muito bonita, né? Então, essa é a nossa fruta. Agora eu vou falar o nome, que é a fruta pão. Pra quem não conhece, essa é a fruta pão. E aqui vocês podem fazer cozida, tomar um café com um cafezinho. Põe sal e cozinha. E tem várias outras receitas que vocês podem fazer com a fruta pão. Pode fazer a muquequinha da fruta pão. Pode colocar na carne. Pode fazer o que vocês quiserem. Faz o pão. Tem gente que faz o pão. Purê de fruta pão. Tem várias receitinhas que pode fazer com essa maravilha. E agora eu vou cortar. Aqui ainda vou cortar. Pra cozinhar aqui uma parte. Pra gente tomar café agora. Aí, Bahia, né? É. Aí, Bahia, ó. O Val mandou fazer esse vídeo especialmente pra você conhecer a fruta pão. O homem de poções. É, o amigo que nós conquistamos aí em São Paulo. O baiano de poções. Fazendo só um mocinho. E aí, Bahia, ó. 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 A CIDADE NO BRASIL E aqui tá a nossa fruta pão. Seu Val já tá aqui mandando pra dentro. Vai comer com manteiga. Quem quiser comer com a carninha frita pode. Com ovinho frito pode. Né Val? Um cafezinho com leite. Um cafezinho com leite ou um cafezinho preto. Mas ó, é uma delícia. Pega um pedaço aí Silval. Ó. Aí ó. Fruta pão. Quem não conhece. Vou mostrar pra vocês ele lá na panela. Cozinhei todo. Depois de cozido ali você pode congelar. Eu pesquisei aqui no professor Google e falou que pode congelar. Então eu vou mostrar ali pra vocês ó. A panelada de fruta pão aqui ó cozida. Daqui a pouco eu vou comer o meu. E é isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a fruta pão. Se gostaram deixe seu like aí. Tá bom? O tamanho da bichinha. Aquela é bem grande. Essa daqui foi bem grande. Mas tem menorzinha. Tem média. Certo? Fiquem com Deus. E até o próximo.